E aí gente, lembra mais um vídeo da 25 de março, estou de volta, essa daqui é a terceira loja que eu passo e aí eu tô gravando por partes, se você perdeu os outros vídeos, tem mais vídeos que saiu aqui no canal deu visitando as lojas na 25 de março porque eu quis vir depois de tanto tempo sem passar na 25 pra ver como que estão as coisas, se os preços continuam os mesmos, se tem muita novidade então hoje a gente tá aqui na Souza Biju, VIP Makeup, que são duas lojas, porém dos mesmos donos que é uma das lojas que eu mais vinha pra comprar porque eles tem muita variedade, são bem organizados e aqui é o melhor preço, e agora aí vamos lá, vamos escolher as maquiagens que eu já vi um negócio aqui legal bom, vamos começar aqui, olha que legal que a Vivai lançou, eu peguei isso aqui lá na Fashion Makeup que é um negócio pra boca, Lip Shine Pocket, e agora aqui ó, tem esse produto aqui, Eyebrow Pocket é um creme pra sobrancelhas e aqui tá muito baratinho gente, R$5,90 no varejo e R$5,02 no atacado e aí é uma latinha, ó, escuta aqui ó, é uma latinha, eu vou levar e tem três opções de cores, ó, tem marrom claro, marrom médio, vamos levar o marrom médio, R$5,00, é isso que eu gosto quando vem pra R$25,00, é preço barato quando eu entro na Souza, na VIP, eu fico feliz porque aqui gente, tem um preço muito bom parece que é publi pra eles, mas não é não, eu tô vindo aqui porque eu quero mesmo ó, ainda da Vivai tem essas paletas que eu achei muito bonitas, ó, Classic tá custando R$11,00 ou R$10,00 no atacado, aí tem essa aqui de tom marrom e verde olha essa que linda, mais minha cara impossível, acho que eu vou ter que levar essa, hein ou essa de tons bem quentes, e agora gente, o que eu faço? eu acho que eu já usei tanta paleta assim, eu vou pegar essa daqui olha o que eu achei Vivai lançou um negócio chamado Tree Powder é um pó bem, bem assim, como que eu posso dizer, inspirado, é, versátil também mas um pó inspirado no pó da Chanel, que é um pó que a Ada, inclusive, faz direto vídeo que é um pó que tem tipo quatro cores, esse aqui tem três tá custando R$11,00, deixa eu ver se tem opções de cores tem, ó, ou não, ó, amarelo ah, tá não, pera, tá alguma coisa errada aqui enfim, mas ó pó claro, pó amarelo e um pó de tom de pele claro é tudo igual, né é um pó solto triplo bom, eu vou levar, porque eu quero ver qual é que é desse pó porque que ele é assim, se funciona, se não funciona é pra isso que a gente tá aqui olha o tanto de coisa que a Vivai lançou gente, isso aqui é uma base, olha o tamanho disso é minúscula ah, chama vai na bolsa micro base, vamos levar? vamos levar pra ver se é bom ó, essa daqui seria o meu subtom bem oliva é tudo eu achei as cores estranhas isso aqui é meio é, o subtom é bom, mas a cor é escura porque, ó, a cor que fica boa em mim tá rosa pra caramba, ó acho que não vai dar pra levar não, gente já levei uma base errada em outro vídeo ó, a Vivai tem esse aqui que chama Minha Cor Perfeita Base Líquida de Disfarce Óptico será que isso aqui é bom? o nome é muito sugestivo, né Minha Cor Perfeita será que se eu levar uma cor que não é muito boa ela vai ficar boa pra mim? ela tem um disfarce óptico custa 18 reais será que vale a gente gastar 18 reais nisso aqui? acho que eu vou levar, vai e vai, vou te dar uma moral, minha filha ó, gente, eu peguei essa base da Vivai mas se eu achar alguma base melhor talvez eu deixe essa porque eu tô achando que a cor não vai dar certo eu acho que eu vou ficar meio cinzentada mas vamos lá, vamos continuar vendo vamos continuar vendo agora a gente tá aqui bem na entradinha no começo da loja e tem muita coisa legal primeiro que tem esse lip balm da Dapop gente, a Dapop tá lançando muita coisa que eu acredito que mude de cor e aí pra ser diferente eu vou levar o azul eu acho o azul mais legal que o verde o que você acha, Paulinha? verde ou azul? vamos de azul então nem tem preço deve tá bem baratinho mas olha que doido a Dapop tem base líquida agora eu achei a nova identidade visual deles muito legal muito moderna, viu Dapop? só pra vocês terem noção antes era assim, tá vendo? a identidade deles agora tá bem jovem meu Deus, eu pareço minha tia falando agora está bem jovem uns 30 anos bateu, gente com força aqui, viu? ó, tem muita coisa da Dapop tem corretivo vou levar, 12 reais ó, vou levar um... deixa eu ver acho que é esse tom aqui, ó vamos pela embalagem tomara que dê certo eles lançaram até essa máscara que é bem aquela da Tango sim, muita, muita marca fez essa máscara depois que a da Tango bombou bom, por amor a vocês eu vou levar porque se fosse por amor a mim eu deixava aqui o preço é 12 reais no varejo e 10 no atacado olha que legal ó, blush que que é isso? hot sand, sunset, golden muito bonitinho mas isso eu não vou levar não tô pegando muito blush agora deixa eu mostrar pra vocês é da Dapop gente, a Dapop tá lançando muita coisa linda olha essa paleta vou falar, vou falar eu não consigo olhar uma maquiagem que é igualzinha idêntica a outra e não botar referência tem uma marca que chama Adversa que eu já testei muita coisa deles eu achei que era da Diversa porque a embalagem está idêntica e é da Dapop e tá 20 reais aqui ó, tem essa opção e essa azul meu, que linda e agora? qual que eu levo, hein? não sei porque 20 conto, gente eu não vou levar duas, né? eu vou testar uma só no vídeo ó, eu tava aqui decidindo e acabei encontrando mais duas ó, essa daqui da embalagem rosa que tem mais opção de variedade de cor tem essa da embalagem laranja ó, que tem bastante tons de rosa agora, essa verde e azul gente, as sombras são bem parecidas, ó tem bastante tom de azul tá vendo? é isso eu vou decidir vocês só vão saber qual que eu comprei no vídeo testando ó, gente aqui ainda tem mais paleta olha aqui, bebê, ó ó, essa daqui da Pink 21 que coloridona Pink 21 é uma marca bem legal tá 27 reais no varejo e 23 no atacado tem várias opções tem até as pequenininhas, ó que fofinha nossa, essa daqui me lembra muito maquiagem antiga de criança por causa do aplicador, né muito fofo e olha essa My Needs Eyeshadow já tá toda quebrada essa parece um tantinho deixa eu passar o dedo nossa, super brilhosa olha mas bom, a gente já escolheu uma vocês vão saber no próximo vídeo e gente, eu vou dar uma dica quem quiser vir na 25 de março e não errar pra comprar maquiagem em questão de preço e variedade não tem jeito não tem como concorrer com a Souza e com a Vip eles têm muita variedade e eles são mais baratos que as outras lojas de make do redor vocês têm que só virem direto aqui só virem direto aqui ó, um monte de demaquilante de lencinho deixa eu ter uma noção do preço ó R$8,90 da Uni Makeup gente, eu amo a Uni é uma marca que só faz produto bom olha aquele pincel vou levar aquele pincel que o rosa gente olha deixa eu abrir acho que dá pra abrir eu vou ter que levar é o pincel que viralizou nas redes sociais aqui tá R$15,00 o rosa e R$12,00 o normal eu vou levar o rosa e eu vi gente testando e estão falando gente, só funciona se for original provavelmente esse não é original, né porque tá muito baratinho mas vamos levar assim mesmo eu quero testar bom, agora a gente tá aqui no corredor do meio tem muita coisa, ó da Fenza dessa nova linha deles que eles até mandaram lá pra casa mas eu ainda não tive oportunidade de testar agora, olha vem cá, vem cá cadê o que eu tô procurando? aqui, ó a Fenza eles lançaram um blush roxo gente, é muito louco porque vai pra internet e já já tá nas lojas a galera é muito rápida tá R$5,00 se vocês olharem bem no fundinho ele tem um pouco de pigmentação rosa então a ideia é ele é bem roxo no começo aí você vai esfregando e ele vai ficando rosa é pra ser isso, né eu acredito porque, ó vamos levar, gente vamos arriscar R$5,30 eu achei uma base mais interessante eu falei pra vocês olha essa daqui da Miss Lari me ganhou pela embalagem tá? R$14,00 é a base Vegana Classic e junto eles também lançaram um corretivo, ó eu achei a embalagem muito fofinha eu vou levar os dois ó, o corretivo tá R$11,00 tem até que isso? cola pela glitter cola pela glitter tá tudo errado, gente ó, me dê um desconto é muito tempo sem sair de casa o que é isso? não sei a máscara em color, ó Vegana aí tem esse aqui que acho que é um gloss não, é uma máscara em color também e esse é um top coat corretivo toque avaludado e corretivo líquido vegano ele fala que é uma fórmula siliconada e acabamento mate em cobertura impecável para sua maquilagem vamos levar vamos levar ó, agora a gente tá aqui nos batons e nos lip tints, ó pra vocês terem noção tem bastante coisa isso aqui parece um esmalte é um lip tint gel que loucura ó, o tanto de coisa que tem da Louis Anse aqui, ó paletinha deixa eu abrir, gente parece tão legal eu amo essas embalagens assim é, eu preferi ela fechada elas pareciam a cor que era mais a cor parecia mais legal ó nossa, dá uma diferença, né quando ela tá fechada mas deixa eu mostrar olha o que eu achei eu vou levar isso aqui pra um vídeo exclusivo vou fazer até rios olha que a Louis Neve lançou essas máscaras de cílios eu achei a embalagem muito fofa tem delineador preto de unicórnio e olha esse lip balm de leitinho, velho que fofura eu não sei se ele muda de cor, né ele não tá dizendo nada mas eu vou levar com a esperança de que mude porque, sério, é um leitinho custa R$7,50 a máscara R$8,60 e o delineador R$7,40 ainda tem esse trio de blush fofíssimo eles tem esse Shining Girl aqui que é o um monte de pó bronzeador fofinho também assim, né, gente bem variados uma variedade aqui de de identidade visual loucura e Uni Makeup ai, olha meu Deus cadê os glitters da Uni gente, melhores glitters que existe baratinho é da Uni Makeup não tá tendo muito aqui não deixa eu mostrar pra vocês a parede de pincéis ó, esses pincéis aqui R$6,80 aí tem dessa outra marca aqui chama Mandala Mandala é muito bom, viu de pincel R$3,00, ó os pequenininhos Macrylan eu queria muito achar o A29 da Macrylan o melhor pincel que eles têm ó, eu falei quem assistiu os últimos vídeos vai lembrar dessa marca aqui, ó dessa linha da Macrylan que é a Professional aqui na Souza quase não tem mais R$11,00 os pincéis de sobrancelha mas não tem os grandes tá vendo? mas tem outros aqui da Macrylan outras linhas, ó o valor de atacado que é o mais barato é você comprando a partir de R$100,00 você tem que pagar no dinheiro ou no Pix agora vamos ali no outro corredor que tem mais coisas olha aqui, gente nesse corredor tem SP Colors e eles separam tudo por marca olha que bonitinho esses blushes gente, eu tô levando tanto blush nessa 25 de Março mas eu vou ter que levar o mais bonito que é brilhoso acabou, ó vou falar até o preço pra você já tacar dos R$7,40 eu acho que eu vou levar esse aqui, ó tá na minha cartela eu amei essa embalagenzinha amarela outra coisa que eu tô comprando demais aqui são paletas de sombra mas para olha que linda essa daqui marmorizada eu vou ter que levar eu vou levar essa aqui verde com amarelo que já dá pra fazer um Brasil Core releitura, né dos verdes e amarelos uma coisa mais chique ó, tá R$11,48 aqui no atacado lindíssima, né gente, sério olha que fofura isso aqui iluminador bronzer e contorno chocoholic R$12 aí tem uma versão mais clara e a versão média né, porque eu não diria escura eu acho que eu vou levar essa daqui pra mim quando eu falo pra vocês que as marcas pegam essa máscara e fazem a embalagem igual é isso aqui, ó isso aqui é Playboy, gente tá R$9,50 ah, olha o que ela trouxe pra gente ver também de chocolate eu acho que faz tempão que eu vi isso eu nunca vivia pra testar finalizei aqui o que eu vou levar da Souza tem muita coisa gente, se vocês perderam os outros vídeos saíram mais vídeos testando e visitando outras lojas na verdade as mais famosas aqui da 25 de março então assiste e se inscreve nesse canal que vai ter muito vídeo testando 25 quem tava com saudade deixa o seu like aí que aí quem sabe eu volto pra 25 mais uma vez um beijo e tchau 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 tchau